A região de Uvaranas vai receber um centro integrado de saúde com mais de 20 especialidades. Representantes do novo empreendimento se reuniram com o prefeito Marcelo Rangel para anunciar o lançamento da unidade que já começa a funcionar na próxima semana. Muitos amigos e colegas e parceiros da área de saúde de São Paulo e Curitiba nos questionaram tanto investimento, tanta ideia, tanta energia num conceito em Ponta Grossa, porque não Curitiba e São Paulo. Nós escolhemos primeiro porque somos aqui, cidadãos aqui, e nós tínhamos o intuito de investir na cidade e criar uma marca genuinamente Ponta Grossense. Eu acho que o momento da cidade é muito importante, o momento ajuda no âmbito estadual e federal. E principalmente depois que nós ouvimos a população, fizemos uma pesquisa com mais de 400 pessoas, nós encontramos aqui um espaço ideal para implementar a primeira unidade do Superdoutor. Escolhemos o Varanas por acreditar que o Varanas pode ser realmente o nosso polo médico dentro de Ponta Grossa, com as universidades nas áreas de saúde, com o hospital regional, outros hospitais e outras unidades. Então acho que por tudo isso Ponta Grossa foi escolhida e a gente não tem dúvida que isso vai ser importante para a promoção tanto do Superdoutor, assim como a promoção da nossa cidade. A gente tem esse objetivo. O investimento é privado e será de aproximadamente 2 milhões de reais no primeiro ano e vai gerar pelo menos 60 vagas de emprego entre diretos e indiretos. Normalmente os especialistas, doutores que trabalham com áreas específicas se concentram nas capitais, nos grandes centros. Então a maioria das especialidades estão ou em Curitiba ou em São Paulo. Ter a possibilidade de nós termos hoje aqui em Ponta Grossa mais de 20 especialidades, doutores que vão tratar de todas as enfermidades, todas as dificuldades médicas mais específicas, é uma vitória da cidade. Porque aquele paciente que muitas vezes não sabe para onde recorrer, ele vai poder ter agora a atenção de doutores que estudaram para isso, que estão capacitados para atender situações específicas. A unidade do Superdoutor terá estrutura para consultas e exames e capacidade para atender cerca de 8.500 pacientes por mês. Os grandes diferenciais é que toda a nossa estrutura e a rede de especialistas, equipe de enfermagem e generalistas, vão propiciar a coordenação da saúde do paciente. Esse é o grande objetivo. 100% dos pacientes serão recepcionados por uma equipe de enfermagem, terão médicos generalistas disponíveis e toda uma rede de especialistas onde vai propiciar que nós coordenemos essa saúde do paciente, do início até a indicação do especialista. Então, esse é um grande diferencial. Nós teremos um prontuário médico exclusivo, o primeiro prontuário que é implementado no Paraná, de São Paulo, e o nosso objetivo é realmente fazer essa coordenação do paciente, porque nós sabemos que a partir disso nós conseguiremos ser resolutivos e realmente responder e resolver mais de 80% dos problemas do paciente. Obrigado. 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 Obrigado.